Música Muito bem! Voltamos agora para esse outro bloco agora com a participação de Joel Papafá Você não conhece o Joel, né? Aquele que leva o câmera médica falando, o nosso diretor, é ele! Está aqui! Joel, Copa Pindorama, como que foi o sucesso? Boa noite! Boa noite, Ricardo! Muito obrigado por me convidar aí, melhoras para o Carimbé e para o Jadir Caninho São muito saudados deles, né? Que são os caras que fazem a diferença no nosso programa Jadir participou das nossas reportagens no final da Copa Pindorama Ele comentou os jogos das finais, né? Então ele está presente aí com a gente E o Carimbé é o melhor aí, Carimbé, que você não faz falta aqui no programa Ele falou para mim que, e foi antes na farmácia, liguei por aí para não poder gravar No final do meu poder, eu tive que tomar a injeção no popô Mas hoje eu estaria melhor, mas não consegui contato com ele também E agora sai para o Jadir Caninho Eu quero dar um grande abraço, meu amigo A final da Copa Pindorama foi muito boa, assim, muito emocionante A final mirim foi maravilhosa, os meninos jogaram muito bem Foi, assim, muito legal O feminino também foi uma final dura, uma final, assim, puxa vida Até bastante acirrada, bonito E a Asse, o time da Catiana Bonito atrasou porque deu um acidente E eles não puderam chegar a tempo com 20 minutos de atraso Bonito já chegou visivelmente bastante cansado Pelo transporte, não deram tempo de descansar Já chegaram jogando E eu acho que por isso deu aí, o Bonito não conseguiu segurar a Asse Mas a Asse levou a taça da Copa Pindorama 2014 Já no Master foi, assim, um jogo, nossa, um jogo maravilhoso Nervoso também, todos os negócios, mas foi um jogaço, sabe Um jogaço de final De grande final O JK de Baracajú contra o MT Cred São dois times Timassos mesmo do futsal do estado E principalmente aí o pessoal da Master E a grande final Que foi a Ayrton Pinheiros Contra o Paulista Nosso Paulista Do Caçarola Bastante nervoso também Os dois times querendo Ganhar, querendo ganhar, querendo ganhar Mas quem se deu melhor aí foi o Pinheiros Eu acredito que o Pinheiros pela sua experiência Bicampeão 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 Doze vezes consecutivas aí E veio com um time bem armado Mas o Paulista que surpreendeu, né Vou falar aqui do Paulista Porque quando o Paulista começou Eu não conhecia Sim Tinha alguns jogadores Que era daqui O Caçarola Que o pessoal já conhece Mas assim O Paulista Que a gente não conhecia E começou a ganhar Ganhar, ganhar Passando de fase Eu conversei com o técnico Tem uma matéria Que a gente conversou Com o capitão do Paulista Sim Ele colocou que só era do perfil ferro de Campos Grande Que é um time que é muito acostumado a jogar grandes campeonatos de futsal Então E eles Mas não aguentaram aí a juventude aí E o gás do Pinheiros Mas foi um jogaço Quem não foi perdeu Nossa Parou um pouco por causa da chuva Porque o ginásio está pingando O ginásio começou a pingar Chuveu lá dentro E parou Mas assim Graças a Deus Parou a chuva Aí terminou o jogo E Nossa Foi muito bom Bem bom Eu vou falar dos bastidores pra você O projeto que o Jardim fez Para o ex-secretário do meu cérebro E depois eu vou falar do bastidor Que veio colher O projeto É um gol também Campeonato Municipal Futebol De campo Olha Nós Terminamos de respirar A Copa Indorana E no domingo A gente estava cumprindo Os jogos da série A Do Campeonato Municipal Futebol Sim E também Da série B Os jogos Estão acontecendo Todos os domingos Menos esse Dia 5 de outubro Porque a eleição Não vai ter jogo Só a partir do dia 12 Então todo domingo Vai ter jogo Então vai ser alternado A série A A série A começou jogando No estádio Então E a série B Na associação Dos servidores públicos No dia 12 Muda A série B Vem pro estádio E a série A Vai para a associação Pra que as duas séries Possam usufruir Do estádio E da associação Assim vice-versa Vai se colocando Eu conversei com os jogadores No final do dia No estádio Que estava jogando O Beira Rio Contra a Aldeinha Tereré Tem entrevista deles Tem entrevista deles E aí eu vou fazer Uma matéria separada O pessoal vai poder conferir Que é uma matéria separada Do início Do campeonato No discórdio de futebol Nessa temporada E conversa com os árbitros também Com o árbitro Como não tem entrada ali De como está sendo a série A Com a série A Legal Tabela simultânea Tabela simultânea E outra novidade Que a gente tem No nosso canal de esporte Acesse esporte.tvplanalto.com Na barra lateral Sim A gente tem O calendário de jogos Da série A E a tabela De pontuação Da série A E calendário de jogos Da série B E tabela De pontuação Da série B Completo Só é A TV Planalto Basando nessa cobertura Especial Do campeonato municipal De campo Eu vou dar uma melhorada Ainda Porque eu tomei Rui Ainda da tosse Joel Fiquei fora Fiquei ruim Mas eu tomei A torcida aí Um pouco Do campo Mas até Garando até o final Do campeonato municipal De campo A rede completa Com filmagem De todos os gols Do campeonato municipal De campo O gol sucesso E público Como que foi? O público Só nos últimos jogos No final da tarde Do sol Do sol Assim começou a comparecer Principalmente quando joga Aldeia Contra o Beira Rio Que clássico São um jogácio Dois jogos Porque o Aldeia Estava ganhando A torna campeã A torna campeã Mas o Beira Rio Conseguiu encostar Em patal Então Ficou 3 a 3 Aí do Beira Rio Isso é danadinho Tá danadinho Só que Nesse início de jogo Quem se deu ver Foi o Casas Vieiras Casas Vieiras O Caio O time do Carambeiro Nosso comentarista Damião Tá na liderança Da pontuação Ele é ponto corrido Ponto corrido É campeonato É ponto corrido Ele tá com 3 pontos E no caso Ele tá com 3 O saldo de gol Se não me engano É 3 Se não me engano Tem 3 Tem que olhar O saldo de gol Quem tá na frente Na Série B Disparada agora Com uma vitória E saldo de gol De 6 gols É só um empate Empate importa É Teve mais um empate De 1 a 1 Um empate Mas foi um empate É só ver a tabela lá Que a gente não trouxe a tabela aqui Tá bom Mas aí não sai lá Para de preguiça E para o Guilhão Vai ser a sua saída Aí o Mas tá lá O Copenaltinho Copenaltinho Da Série B Tá com um saldo de gol De 6 gols E tá Tá bem na frente Na Série B Eu acho que os outros times Vão ter que correr Bem atrás deles Para conseguir Alcançar Mas tem jogo E muito jogo Aí tem vários jogos Muita coisa vai mudar Muita coisa pode mudar São 8 times São 8 times Da Série A São 8 times Da Série A E 8 times Da Série B E uma coisa que é Dentro desses times 5 times Do total Eles são Só de comunidade indígena Que legal 5 times Só de comunidade indígena Então tá bom João mais alguma coisa Queria me acertar Vamos encerrar o nosso programa Hoje foi sensacional Falando de futebol americano Você entendeu alguma coisa Eu não entendi Com o Lupa Né Alguma coisa O Wagner Esse jogo O Wagner comentou Eu comecei a assistir Que dizer Não porque assim Mas como eu não entendo Eu não consigo entender Mas é que nem eu comentei antes ali Realmente lotado O lotado O estádio Foi ver Realmente Até os comentaristas norte-americanos Estão se surpreendendo Porque o torcedor norte-americano Começou a ir muito mais A ter muito mais visibilidade A paixão A paixão Tá aumentando Aumentando A pessoa Estou indo E a torcida Se você olhar o estádio Por cima Estava totalmente vermelho O estádio Então assim É uma coisa Que nós brasileiros Temos que copiar Essa paixão Participar E os dirigentes Têm que começar a entender Que esporte Também é um negócio Que esporte Também é lazer Que pode dar retorno Financeiro E dar prazer Para as pessoas Para a população Para quem joga E isso é uma coisa Que o esporte Nosso canal de esporte Da TV Planal Quer ajudar a fazer É fazer um esporte Profissional Na nossa anilha Valorizar Ele falou Concretizar o esporte Concretizar o esporte Valorizar o esporte Criar a liga profissional E a gente Trazer essa paixão Pelo futebol A tona na cidade Que o público vá Que se encante Que ame Que realmente Tenha Essa vontade De ir no estádio Assistir um jogo Exatamente Como foi a final De um esporte De ensalão O primeiro trabalho Que naquela hora Feio O ginásio lotado O ginásio lotado A premiação Foi assim Pra nós Aquele final Foi um final De Super Bowl Que a gente Conseguiu trabalhar Envolver o público E foi um joguete E no final de julho Esse policampo De 11 de dezembro Também com certeza Vai ser assim A equipe também Com a Anau Que estará lá Fazendo essa grande final Quem for campeão Não sei quem vai ser O importante é Que agradar o público Que vai estar ali O público merece Então você que está Assistindo a gente Começa a participar Olhe Pra você ver Realmente Vale a pena participar Vale a pena Ir no estádio Ir lá na associação E falar Gente, tem muita Atleta de Cidrolante Se você parar A pensar De Bicicross Eu estava cobrindo Lá o campeonato No salvo de futebol Estava tendo corrida De bicicross aqui O Zidoro ganhou O medalho Dois, Zidoro O Zidoro ganhou Mas aí a gente Não sabia Então assim O pessoal Dirigente de esporte Avisa a gente A gente vai te Taca nem palmas O Zidoro A gente está com equipamento E a gente pode direcionar O pessoal da nossa equipe O Fernando está reclamando Que está muito patado O Fernando vai trabalhar O Fernando vai trabalhar O Fernando vai trabalhar Tipo abrigando O medalho Vai ter que se machucar Liga pro Joel Que vai fazer esses dois Trabalhar Joel Vamos encerrando? Vamos encerrando Gente, muito obrigado Você que está acessando www.tvplanalto.com Também spot.tvplanalto.com Fique com Deus Um abraço O meu e o do Joel Até mais E curta a TV Planalto No Facebook Grande abraço Tchau, tchau